Olá tudo isso tudo beleza eu sou Beto Cafetas esse é mais um deixa de ser gordo hoje eu trouxe para vocês aí um quindim na versão low carb lembrando você que se você gosta do conteúdo de receitas olha na descrição do vídeo que tem um link com 500 receitas bem diferentes da que eu já falo aqui e vai te deixar muito mais confortável em relação à dieta e caso você queira saber sobre o que ficar tudo que é o emagrecedor do canal é só mandar mensagem como sempre para não fazer você perder tempo tá um quindim bem gostoso mega simples e mega fácil para você fazer de sobremesa da sua dieta tá aqui a receita completinha na descrição do vídeo faz aí e me diz o que você acha pode ter certeza que você não vai se arrepender então esse é o vídeo de hoje se você gostou do vídeo se inscreve no canal clique em gostei bem embaixo não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu emagrecimento um pouco mais que eu faço da minha rotina e como tá o meu processo de emagrecimento é só olhar nas redes sociais isso aí até o próximo vídeo e deixa de ser gordo é nóis um abraço